Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba. Que você me convidou, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra, trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba. Que você me convidou, com que roupa, que eu vou pro samba. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ter esse escapo, desta praga de urugu. Já estou coberto de barrabo, já estou coberto de barrabo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa, e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Com que roupa, com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta. Pois eu quero me abrumar, vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba. Que você me convidou. Com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Com que roupa, com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Com que roupa, com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ter se escapo desta praga de orugu. Com que roupa, com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Com que roupa, com que roupa, com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Vai de roupa velha e do sul, seu fruto. Com que roupa, com que roupa, com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Com que roupa, com que roupa, com que roupa, que eu vou pro samba, que você me convidou. Com que roupa, 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 que eu vou pro samba, que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ver se escapo desta praga de urugu, já estou coberto de barrabo, eu vou acabar ficando nu, meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa que eu vou. Pro samba que você me convidou, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Vai de roupa velha e tu, 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 tu. Agora vou mudar minha conduta, eu cobro a luta, pois eu quero me abrumar, vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra, trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar, eu já corri de vento em popa. Mas agora com que roupa, com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ter esse escapo, desta praga de ouro-bu. Já estou coberto de barrabo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa, e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa, que eu vou. Pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Vai de roupa velha e do seu fruto. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa, que eu vou. Pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra, trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa, com que roupa, que eu vou. Pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como sapo, pra ter se escapo desta praga de urugu. Já estou coberto de barrabo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa, e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa, que eu vou. Pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Seu garçom, faça o favor de me trazer de fresa, uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo. E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Se não estou disposto a ficar exposto ao sol, vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos, e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro, que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer de fresa, uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Se não estou disposto a ficar exposto ao sol, vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez, para 344333. E ordene ao seu osório, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente, que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer de fresa, uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo. E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Se não estou disposto a ficar exposto ao sol, vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti